Fala galera, tudo bem? Thiago, Língua de Boys Brasil. Pessoal, estamos aqui hoje para falar de um bicho super top, é a top 1 das arco-íris. Para vocês poderem acompanhar um pouco da história, arco-íris da Mata Atlântica, Epícara de Sencra, é hoje considerado como Epícara de Sencra, é a população da Mata Atlântica, e era chamado como Epícara de Sencrigrófilos, que era a subespécie. A gente fez um vídeo há uns 4 anos atrás, mostrando, falando da espécie, falando da distribuição, tudo direitinho. Um bicho maravilhoso, se você não viu o vídeo, acessa o card aqui e vai lá e confere, vocês vão curtir bastante. E no vídeo anterior, os filhotinhos que vocês viram, alguns estão aqui hoje. Então muito legal, a gente vem ano após ano, segura um animal ali, segura outro, para vir fazendo a reposição de plantel mesmo, para conseguir ter no plantel animais de sangue novo e tudo, e os animais que a gente segurou já estão criando já há algum tempo. Então muito legal ver esse ciclo assim se fechar. E para vocês verem o seguinte, que a Igrófilos ela nasce branquinha, tá? Então se vão colocar aqui ó, no vídeo que é uma foto, seria um filhote branquinho, branquinho, então um bicho top. Depois o jovem fica cinzento, né? E o adulto ele vai ficar um amarelo, um alaranjado. Então um bicho maravilhoso. Hoje nós temos aqui três animais que já foram segurados aqui para o plantel, nascidos aqui. Então um bicho de 2018, um nascido de 2019 e um 2020. Um para cada ano, precisa saber um pouco como que ficou o bicho que era branquinho, como que ele foi ficando. No Brasil, sem dúvida assim, até que teve biologia, a espécie, né? É mais rara de se encontrar, tá? E doce, um bicho fica super tranquilo, tá? Então ela não tem um temperamento do bicho amazônico, que é um pouco mais arisco, e ela já fica bem mais tranquila. E come também super bem, precisa de mais umidade, tá? Um bicho vai chegar nos seus 1,80m, 2,5kg, estourando uns 3kg no máximo. Mas um recinto com mais umidade e o acompanhamento do bicho vai super bem, tá? Pra vocês verem aqui. Aqui no Criatório a gente quase não mexe, os bichos ficam mais fominhas. Olha esse bicho de 2018, tá? Se eu não me engano é um dos que estavam no vídeo. Então o bicho ficou assim, maravilhoso, já amarelando bem, né? Galera que curte epícrates. E a característica das egrófilos, as manchas laterais aí, bem amareladas, né? Os ocelos laterais, o pontinho do ocelo, bem amarelado. Dá pra ver aí, ó. O bicho fica... é um bicho diferenciado, isso aí com certeza. Tá? Então esse aqui é normal de 2018. Ah, volto aqui e vou mostrar outra. Vamos agora pra ver o bichinho de 2019. Também já tá bem amarelado, tá? Então assim, eu sou fanzaço, assim, em termos de beleza, assim. Eu ainda acho que ela supera sempre. Tem aquele... tem gente que curte isso aí, gosto é gosto, não tem jeito. É... é um bicho já bem amarelado, com as manchinhas bem marcadas. Ela já tá achando que é comida, então não vão nem mexer. Já tá aí se amando esperando comida, mas hoje não é dia de rango. Só pra você desfilar aí pra se exibir aí pra galera do YouTube aí, ó. E agora, um bicho de 2020, que tá aí com três anos e tá saindo da fase cinza, vindo pro amarelo já. E uma das coisas que varia aí entre elas, galera, é justamente o quê? É a largura do preto, né, da linha preta nas manchas dorsais. A galera que curte arco-íris é uma atlântica. Tá aí, ó. Três bichos maravilhosos. Isso num terrário fica assim, a coisa mais linda, galera, né? Isso é pra ter, tipo, um jardim de inverno em casa, construir uma floresta atlântica aí, pra curtir um bicho desse aí, beleza? Tá, ó. Dóceis, lindos, o super fruta cor e o tom amarelado que só... As acúrias é uma atlântica. Beleza? Galera, espero que tenham curtido. Se não gostou, deixe seu like. Se não tá inscrito, se inscreva no canal, pra acompanhar novos vídeos aí, novidades do mundo dos répteis aí, beleza? E das jibóias, ó. Vamo que vamo. Valeu, até o próximo vídeo. Vamo que vamo. Vamo. Vamo.